Fala pessoal, já passou por essa situação de você estar em várias negociações ao mesmo tempo e você precisar fechá-las com agilidade, principalmente aquelas que estão ali, né? Você tá vendo que tá no game, você quer finalizar com velocidade, principalmente se você é um scalper. A gente sabe aqui que no MetaTrader só dá pra finalizar as negociações se eu ficar clicando aqui no X e esse método é um método meio demorado, principalmente se a gente tiver com várias negociações em aberto. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma ferramenta que vai auxiliar nisso. Eu sou o Val Branco, eu sou aqui do canal Forex Blog Brasil e nesse canal a gente traz ali um vasto conteúdo com relação a indicadores, tanto pro MetaTrader 4, MetaTrader 5, a gente sempre tá trazendo ali novidades com relação a indicadores. Como eu avisei o pessoal, nós abrimos agora um segundo canal, que é o canal Val Branco, onde eu vou trazer dicas pra você aprender a operar. Eu coloquei renda variável porque nós vamos trazer dicas aqui sobre o Forex, quais são as técnicas que eu utilizo pra operar o Forex, mas também vou ensinar com relação a ações, cripto. Então é um canal voltado pro aprendizado. Se você quer aprimorar aí os seus trades, vem pro nosso canal Val Branco, assina aí, né? Se inscreve nele pra que você possa acompanhar todos os vídeos que serão lançados aí. Toda terça e quinta vai ter vídeo novo falando sobre o meu operacional, beleza? Então fica aí a dica do canal Val Branco. Voltando aqui ao MetaTrader, eu quero uma ferramenta que vai me facilitar a fechar as nossas negociações com velocidade. Pra isso eu vou utilizar de um Expert Advisor, que é um pouquinho diferente de um indicador. Esse aqui é um robô. E como é que você vai utilizar ele? Bem simples. Eu vou deixar o download, como de costume no Telegram. Eu vou mostrar já já como é que você instala essa ferramenta. É um pouquinho diferente do indicador. Mas você vai arrastar ele pra sua tela, tá? Vai dar ok e vai criar esse botãozinho aqui, ó. Fechar todas. Cliquei nele. Todas as negociações foram fechadas. Legal, né? Muito prático de utilizar. Tá? Eu vou aqui abrir outras, ó. Só pra gente ver. Clicou no botãozinho. As negociações fecham, tá? Pra que esse Expert Advisor funcione, é importante que essa opção aqui em cima, a negociação automatizada, esteja ativada, tá? Se estiver assim, não vai funcionar. Porque aí o Expert não vai ter permissões pra poder mexer aí nas suas posições, tá? Então deixe ativada sempre essa opção que aí você vai conseguir utilizar. Como é que a gente vai fazer pra instalar? A gente vai em arquivo, abrir pasta de dados, e aí você vai jogar o download do arquivo, né? Não tradicionalmente como a gente faz em MQL4 Indicators, tá? Não, não vai ser aí. Você vai jogar aqui na pasta Experts. Tanto que se você ver aqui em Experts, já está aqui o arquivo, tá? Então você vai jogar dentro dessa pasta MQL4 Experts. Feito isso, é só você fechar essa janela, vir aqui, né? Na parte do navegador. Se não estiver aparecendo essa caixinha aqui de navegação, é só você clicar em Exibir Navegador. Clicar com o botão direito, em qualquer parte, né? Em qualquer parte mesmo, e clicar em Atualizar. Com isso já vai aparecer essa nova opção. Um clique, Close All. Tá? E aí é só arrastar pra tela como eu já mostrei aqui pra vocês. É uma ferramenta que vai te ajudar bastante aí nos seus trades. E aí é só arrastar pra tela como eu já mostrei aqui.